Música Ué, mas a gente faz a sequela, mas teria de carro ou você tá querendo de L? Eu não entendi. Helicóptero, helicóptero. Me deu dinheiro aqui pra poder liberar ele lá, aí a gente vai fazer. A gente pode dar uma passada na cidade, onde tem mais gente. Tinha que saber onde que esses caras tão trabalhando, tá ligado? É impossível, eu não demorou. Que ninguém tem um ponto fixo aí, mas tem bastante gente, tá ligado? Que alguém estão trabalhando, é alguma coisa. Peixe eu acho que não é, que a gente já foi. Então, a gente dá uma passada na cidade, depois vai em cada ponto, tá ligado? Em cada ponto que os caras vendem, tá ligado? O processo, alguma coisa. Tentar de L mesmo é mais rápido, pô. Mas aí que tá ligado? Precisa ter um de carro ou vai levar o... Não, eu acho que assim, se for pra ver isso agora, eu acho melhor a gente ir de carro mesmo, todo mundo tranquilo, tá ligado? Exatamente. Aí depois a gente, aí se a gente achar um lugar maneiro que dê pra pousar o helicóptero escondido, né? Porque eu não quero ver essa porra aparente. Aí a gente vai, tranquilo, entende? É, a gente dá uma volta de carro, se a gente vê que tem muita polícia, a gente pega um... Mas foda esses homens aí, tá ligado? Eles têm que ter a moradia do refém, porque eles não têm muita moradia do refém, então... Verdade, não. Não, tem que ter, não tem que ter. Mas então, a gente, é bem simples, a gente se desarma, tá ligado? Eu troco lá de roupa, todo mundo troca de roupa, a gente vai... Pode ser até na Maroc ali, sei lá, qualquer carro. E aí a gente vai sair pela cidade, vamos procurar um lugar da hora aí, entende? Vamos ver os lugares mais movimentados da cidade, e aí, se a gente achar lugares compatíveis com o helicóptero, a gente vai lá e anota, tá ligado? E aí depois a gente volta aqui e se reúne aqui e decide pra onde a gente vai, e a gente vai lá e faz um bagulho. Mas como é que vai ser? Todo mundo vai armado, um vai ficar desarmado, como é que vai ser? Cara, então, eu achava melhor um ir de pistola, e o resto tudo ir de machado, tá ligado? Tá, então tem que passar lá e comprar, porque eu perdi o meu outro. Demorou? Vocês acham aí? Pelo menos já, alguma coisa já. Bom, então eu vou lá trocar de roupa lá. A gente vai de quê? A gente vai do seu carro, então, na Maroc? É, vamos lá no meu Maroc mesmo, vou só trocar de roupa aqui, cheiro lá. Só guardar esse carro aqui, vamos lá. Você não quer nem fazer a loja com refém, não? É isso aí, guys. É o seguinte, começando mais um vídeo com vocês, é o que que é? É, mais isso aí, fazer a loja com refém, tá ligado? Porque aí a gente pede a fuga e a arma, tá ligado? Mas a loja é mais difícil, porque a loja e o policial, eles vão cercar nós, tá ligado? A gente não tava uns carros bons pra fazer isso, velho. E aí, a gente tá mais de machado do que pistola, velho, é foda. E eu tenho um Camari, tá ligado? Só que o Camari não tem uma curva boa e o Freio também não é muito bom, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. Como que paga o PT1, tá porra aqui? Vamos lá, deixar o carro paradinho aqui, tá ligado? Ah, eu acho que é... Ah, eu esqueci aqui depois, vejo. Então é isso aí, guys. Deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal, vire membro, deixa like, bastante like no início aí, vamos lá. Só clica no likezinho, não vai quebrar seu dedo, mano. Vamos embora, hein? A gente vai começar a fazer umas paradas, mano. O cara já tá com a roupinha ali, pá. Ah, mas aí nem eu sei, viado. PT1 de casa, né? Não sei, eu sei. Uh, foi sem querer, depois eu pago o vidro, depois eu pago o vidro, depois eu pago o vidro. Não, o carro, depois eu pago o vidro. Eu vou tirar, eu vou tirar, pode, de boa. Já tamo na Maroc aqui, pode ganhar? Aí, vamos embora. Entra aí. Eu vou cair na mão, Carlos, o que acontece com ele? Não, 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 vai sem arma, viado. Porque se abordar, eu não vou poder dar fuga, não. Ah, tá caro. É, né, tá caro. Guarda essa pessoa aí, guarda essa pessoa aí. Guarda essa pessoa aí, guarda essa pessoa aí. Vai aguardar, mas aí é cara e é ar, mano. É, vamos tranquilo, né, velho. É, então. Tá, primeiro a gente vai passar, eu vou pegar o cara só de faca, alguma coisa, é isso? Primeiro, ah, como que a gente vai pegar o refém que você tava dizendo? É, que aqui a gente já tá indo pra lá, né? Ah, isso. Não, então, a gente tá indo pra olhar o bagulho, tá ligado? Cara, vê se a gente acha um dos lugares, vê aquele bagulho que você tava falando até outro dia comigo. Ah, sim, sim. Caralho, mas você quer ir atrás? É só você pagar a multa, tio. Pagar 2,500 de multa aí, tá tranquilo. Agora foi. Opa, eu posso pegar a localização ali, né? A rota de entrega ali, né? Pode, pode, pode. Vai lá, vai lá, morado. Ah, tem um negócio aí, dá de aluguel, peraí. Que que é? O bagulho dá aluguel, como é que ele adiantou mais? Aluguei um monte de três caras daí. Ele adiantou mais? Ah, mas não é isso. Caralho, mas fica esperto, esses caras já adiantou dois meses comigo, mano. Bem estranho esse moleque daí. Tá, tem que ver onde que ele tá pegando a grana assim, só com o nosso lado de outros produtos mesmo. Eu acho que sim, ué. Pô, daqui a pouco o cara tá morando aqui, ele tem mais dinheiro que todo mundo, mano. Aí é foda, né, velho. Vambora. Isso pode acontecer. Ih, eu chuto com o machado aqui, calma aí, deixa eu colocar aí no carro. Bota no carro, bota no carro. Bota no carro aqui, não dá pior, não. Ah, e não esquece, mano, placa 97, achar, tem que pegar, hein. Por quê? O que que houve? Ele veio aqui na favela e roubou a moto do cara, feio, daqui. Oxê. Entrou na favela, roubou. A gente foi atrás, ele deu fuga em nós dentro da favela, mano. Com a moto do cara. Ah, é um cara inteligente, né? Não, é 97 a placa inicial do carro que ele veio, que era um táxi, mano. E ele tem um Fusca. Anda de jaqueta preta, bermudinha marronzinha, pá. Fica esperto. Aham. Você é louco? A gente vai roubar na favela, a gente vai esquecer o cara, né? Vambora, a gente vai ir lá pra cidade lá, pra ver se acha os pontos de onde que os caras ficam, mano. Porque aí a gente vai ter que sequestrar um cara, ganhar uma grana e umas armas da polícia. E ele passa por onde primeiro? Cara, peixe nunca dá a ninguém, mano. A gente já foi umas três vezes em peixe. Esses caras devem estar em negócio de ônibus. Onde que é ponto de ônibus aqui? Onde que é a base do ônibus? É, ali perto do hospital ali. E esses empregos de táxi também, tá ligado? É, táxi também. Táxi tá roubando, hein, mano. Caralho, o cara me pegou aqui na cidade, eu paguei quase mil conto pra chegar na favela. Caralho. Os caras tão roubando bonito, mano. Quer dizer, eu não paguei, né? Porque fiz um BOL lá e não paguei pouco não, mas é de tudo. O Cassino ali também, direto, fica o nego lá postando, né? Verdade, hein? Verdade, hein? Cassino, fazer uma emboscada, hein? Mas Cassino, eu nunca vejo ninguém. Eu passo aqui, nunca tem carro ali, mano. Olha lá. É mais quando tem evento, tá ligado? Quando tiver evento, mano, a gente se posicionar, tá ligado? Os moleque saindo, a gente vai lá e assalta, porra. O nego que vai pra lá é tudo rico. Ou a gente meter no anônimo aí, ah, cara, acabei de ganhar muito dinheiro num Cassino. Vai dar gente pra caralho lá. Então. Espera aí, sai, torra eles. Tá, aí. Aquele é morador, ele tava lá agora, lá. Não, ele tava... PRF ali, cê vê, né? Uhum. PRF já passou, de boa. É, ó, tem um vingar morador aí. Tá aí, tá chegando no primeiro ponto aqui. Ó, é aqui o bagulho do ônibus, ó. Deixa eu dar uma, vamos ver, dá uma ver. Nada. Nesse barato. Nada e nada, tio. Nada e nada. E se a gente for na pesca, na pesca sempre tem ninguém, ó. Eu fui lá umas três vezes, nunca vi ninguém, mano. Caralho. Quer ir lá na pesca lá, rapaziada? Morda. Que zero. Calma, né? Caminho também, pra gente ver os iguais também. E só, eu vou mostrar o lugar aqui pro Esquisito aqui, da última vez que a gente fez o sequestro lá. Vamos ver o que que ele acha também. Ele acha. Você se lembra, né? Lá no aeroporto, lá. Ah, lembra, lembra. Tem um lugar lá que você consegue subir e tudo, tá ligado? Tá falando que é dentro de um galpão? Não, não. Não é dentro do galpão, não. Tá, guys. Vou dar um cortezinho aqui. Não sei se vocês gostam da gente conversando aqui e falando. Deixa nos comentários aí, mano. Porque aí qualquer coisa a gente grava assim, tá ligado? A gente falando aqui no jogo, pá. Ou vocês querem ir direto pra ação, essas coisas, mano. Demorou? Deixa eu dar um cortezinho aqui até ele chegar no local que ele tá querendo. É o que? Você tá falando? Tem duas escadas. Aqui e uma lá do outro lado. Aí, ó. Vem cá. Deixa eu ver. Vai trazer o cara pra cá, mano? Será? O que que a gente faz? Ó. O assalto, né, em si, o sequestro, ele rola tudo aqui. O que fica lá do outro lado, lá, é toda rapaziada. Só ficam dois aqui com os defens e o resto fica tudo lá do outro lado, tá ligado? Entendi, entendi. Ó. Aí você subindo tudo aqui, ó. Caralho, que escadarão do caramba, mano. É um passativo de subir, mas depois... Caralho, 16. Vambora. Eita porra. Ó. Ah, aqui abre, mano. Caralho. Aqui é um lugar massa, hein, véi? Então, aqui rola a negociação, bem nessa parte daqui. Sim. Os defens, eles ficam aqui, nessa parte daqui, ó, nessa parede. Entendi. Fica eu, tipo, pode ser até eu, tá ligado? Eu e mais um. E o resto fica tudo lá na outra porta, lá do outro lado e em cima. Caralho, que lugar louco, mano. Nunca tinha entrado aqui não, véi. Alguém, você já viu essa parte aqui, véi? Eu nunca vi no GTA isso aqui, véi. Pra mim é tudo novo, mano. Tá uma escuridão do caralho aqui, mano. O helicóptero, ele fica bem aqui, ó. Ele fica bem aqui nesse meio. Ah, pode crer, você já pousa aqui, né? Aí que tá. E se eles vindearem também? É. Então, é bem raro eles se virem. A gente manda sair, porque senão a gente mata o refém. É, é isso. Pode ser também. Aqui é um lugar bom mesmo, véi. Aqui é safe, hein? Vem boa. Vamos lá, guys. Vamos agora... Qual indústria? Vamos ver se a gente consegue achar os caras onde eles estão trabalhando. Aí daqui a pouco eu volto com vocês, mano. Ah, tu ligado, tu ligado. Porra, aí é bom, hein? Deve ter outro lugar também pra gente dar uma olhada. Ah, é bom pra caralho esse lugar. Vamos ver, vamos ver. É, é uma voz de verdade. Para no sinal, para no sinal. Fica chico. Ó a polícia, ó a polícia. Quatro caras dentro. Quatro caras dentro. Quatro caras dentro. Sei lá, né? Acho que eles não vão parar quatro caras não. Mas estão seguindo. Eles vão virar direita lá. Cuidado aí. Aí eu viro direita também, pô. De boa, de boa. É, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, o quê? Meu, ah, meu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, véi? Caralho, que me aconteceu aqui, mano? Acho que a mente dele... Nossa, sério. Vamos esperar aqui. Meu Deus, ele crashou na hora, mano. Quase que a gente cai da ponte, mano. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Meu Deus do céu. Eu sabia que esse cara ia fazer a gente parar ainda, mano. Não! 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 Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, senhor? Todo mundo tomando a cabeça aí. Rapaz, a gente viu vocês. A gente achou que vocês iam abordar a gente. A gente achou até que você tava sofrendo assalto aqui. Não! Tem por isso, tem nada. É porque, normalmente, quando os senhores passam, a gente é abordado. A gente até parou aqui, já, pô. Já estamos em treinamento, já, pô. A gente viu o VT já parou. A gente até que o senhor tava sendo roubado aí, senhor. Nada disso. Ninguém tem nada aí? Não tem nada no veículo ali também? Nada, nada, nada. Tá de boa aí, ô, Diasu? Tá de boa. Tá de boa aí? O pessoal não tá falando nada aí pra ti, não, né? Não, não. Eu acho. Então, então, velho. Então, boa noite, senhor. Ele é parceiro nosso. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, pai. Boa noite, boa noite, boa noite. Vambora. Rapaz, qual é que eu morro, moço? Nossa, rapaz, senhor. Você era doido, mano? Não, rapaz. Eu fui fazer um negócio ali. Eu fui pra frente sem querer, rapaz. Eu acho que cai lá de cima, meu. Puta, que pariu. Rapaz de Deus. Eu fiquei mais longe daquele trem, hein? Ai, ele tá querendo vir aqui? Ai, ai, ai. Deu e... Precisa que ele ia vir atrás ali, mano, de nós. Ah, também achei, mano. Precisa que ia dar passada no mano lá, não. Olha, ele tá parando lá. Quer ir lá? Ué, vamo lá, né? Vamo lá, vamo lá, então. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Minha mente peidou aqui. É, acabou que deu nisso, entendeu? Nossa, quase jogou a gente de cima da ponte, mas tá fechado a moto. Oxe! Ô, o outro aí. Tá pedindo pra morrer, né? Só pode. Caraca, cadê o cara agora? Aquele carro lá corre mais do que esse aqui dez vezes, mano. Não sei nem porque a gente tá resolvendo atrás dele, velho. Não, vamo lá no lugar que o outro aqui tá pedindo aqui. Qual lugar? É um lugar bom pro sequestro. Pro sequestro. Ah, sim, sim. Vamo lá, vamo. O águia? Fudeu. O águia tá passando aqui em cima? Aham. Sim, sim. Ih, caralho. Ele levou o helicóptero, hein? Pega, pega, segura isso aí. VTR, VTR, VTR. Aqui? Aqui na favela? Puta que pariu. Puta que pariu agora. Leva isso aqui. Leva isso aqui embora. Explotado. Vê que vai dar. Vambora, vambora, vambora daqui. Nossa, a polícia tá entrando aqui, velho. Faziano, qualquer coisa eu tava fazendo uma matéria aqui com vocês. Pode crer? Só lembre-se disso. Vou trocar de roupa. Foda que eu tô com duas machetes aqui, mano. Esconde. Se a polícia veio aí, vocês lhe dão um toque. Vou trovar lá daqui, tiozão. Qualquer coisa eu tava fazendo uma matéria. Pode crer? Tá. Pode crer. Não tô vendo essa porra desse águia ainda, velho. Vou ficar no meio dessa moita aqui, mano. Nossa, a gente ia comer essa parada agora e aparecer o águia, velho. Ah, que polícia. Eu não vi nenhum até agora. Os caras viram os dois, velho. Calopos, eu sei que você tá pulando aqui? Nossa, os caras estão invadindo aqui, velho. Polícia, velho. Certeza. Eu vou lá pro fundo do petróleo, mano. Vou dar uma corredinha pra lá, eu acho. Vai, não. Fica na favela. Fica na favela. Nossa. Tô ouvindo ele, tô ouvindo ele. Passou por cima de nós. Polícia Federal, helicóptero. Puta que pariu. E agora, mano? Nossa senhora, velho. Vou ficar nesse cantinho aqui, filho. Tô ouvindo alguém pular, velho. Carai. Vazou, os caras vazou. Vazou, vazou? Eu tô... O que a Polícia Federal tá fazendo em cima da favela com a porra de um helicóptero? Quer saber também. Eu não sei, mano. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto por aí, mano. Sei lá, tio. Vai aparecer alguém que entendeu o senhor que tava aqui, mano. Certeza. Não vejo mais nada, tio. Tá safe, tá safe então, né? Dá pra voltar, né? Volta. Esconde, esconde. Não corre quem comprar aqui. A gente vai ficar muito tempo parado aqui não, velho. Tem que fazer um negócio logo vazado aqui, velho. Cadê? Tô com o machado aqui. Cadê o cara que tá querendo? Ah, velho, cara. Eu sou eu aqui, ó. E tá aqui do meu lado aqui, o helicóptero. Qual é o passaporte aí? Passar do JPC? 25, 25. 2 mil. Pera aí. Ô, tem um cara querendo ser aviãozinho aqui. Alguém querendo ir? O que que tá dando aí, ô? Se esconde aí, porque o helicóptero tá bem em cima aqui. Sério? Eu tô tentando atrair ele pra longe, pera aí. Mas ele quer continuar ficando. Puta que pariu, velho. A polícia tá querendo invadir aqui, mano. Agora quebrou, velho. Eu vou tentar dar uma olhada ali de cima. Dá pra subir aqui, dá pra subir aqui. Ficar do alto ali pra dar uma olhada. Preste atenção, rapaziada. É... Fale o seguinte. Vamos logo fazer esse troço aí pra espantar esse helicóptero aí. Pega o carro aí. Bora. Pega esse machete e tudo aí. Coloca dentro do porta-malas aí, tá ligado? Leva uma muda de roupa aí pra mim. Pra eu poder pegar uma máscara, tá ligado? E... Vai atrás de refém. Pega dois refém. Enquanto você lá, onde a gente pegou o helicóptero. Tá ligado? Mas com esse helicóptero aqui, você vai seguir nós, não? Mano... Não tem o que fazer. Caralho, vai ficar difícil, velho. Se eu descer o helicóptero lá, vai dar merda. Tá. Qual carro que a gente vai usar? Pega o Uno mesmo. Sei lá. Cadê? Por que que tem um helicóptero em cima da favela do Mosquito fazendo porra nenhuma? É foda, né? Você deve estar investigando alguma coisa. Só duas pessoas assim? E o cara que tava querendo ser viãozinho que falou que o PF tava na rodovíbe. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar a parada no Fiat aqui. Vamos pro aeroporto. Lá você desce e a gente entra, porra. E o CP? Eu tava de algema, mano. Eu tava de algema, mano. Eu tava de algema. Então, tem que deixar dentro do Fiat. E aquele L lá? É o seu ou o deles? Ah, mano. Puta que pariu. É a PRF, mano. E você tá mirando por que, mano? Eu queria saber por que eles estão aqui, tá ligado? Rapaziada, rapaziada. Faz o seguinte. Troca todo mundo de roupa e mete perto da favela. Pronto. Fala que é morador e acabou. O que eles estão fazendo aí? É, mano. Tem a PRF lá em cima, lá, olhando nós, velho. Olha lá. Eles estão subindo e descendo, tio. Vou guardar o machadão aqui dentro. Tá seguindo seu carro, Carl Lopes. Nossa, eu sigo seu carro. Nossa, tá seguindo o carro. Espera. Tá, tá seguindo, tá seguindo, tá seguindo. Vielha. Você tá com coisa aí? Cê tem certeza que é PF, né? PFF, é PF. Ele copia era PF. Tá, tá. Eu tô sem nada aqui. Vou dar uma volta aqui em volta. Ver se acha que corre isso. Tá exportado aqui. Quer coisa? Só se espalhar. Espalha um pro lado ou pro outro, ele não vai seguir todos. Cara, deixa eu tirar pro F daqui do morro, mano. Não sei o que eles estão querendo fazer, tio. Morro a vida do dia do carro tá em dia, né? Pra caralho, hein? Mas eles estão em cima, mano. Não tem nem como pegar isso. Eles estão querendo pousar, cara. Mas eles estão de olho no seu carro, mano. Que se for você movimentar eles atrás, tio. Pera aí, pera aí, pera aí. PFF tá aqui atrás de mim. PFF, PFF. Ela ia entrar aqui e não entrou, mano. Tá, PFF. É o carro. É carro. O carro da PFF ia entrar aqui e não entrou. Nossa senhora, velho. Eles estão na entrada da favela querendo entrar aqui, mano. Alguma coisa deu, velho. Aí que tá, amigo. E você? Tá fazendo o que, Pedro? Tô, que não era um posto aqui. Eles estão aqui querendo entrar, tio. Eu vou dar a volta a esses caras. Na moral. Cadê seu carro? Para seu carro e entra dentro do meu. Para seu carro em algum lugar e esse cacamuflo entra no meu. Onde você tá? Fala pra mim. Voltando aí. Calma, eu tô aqui na favela também querendo bater de frente. Sobrevoando aqui. Ah, talvez não tem. Ele deve estar planejando alguma coisa, cara. Bem da hora. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Fica na minha frente. Isso. Vem, vem mais um pouquinho isso. Fica aqui embaixo aqui. Sai do carro entrando no meu. Rápido, rápido. Vai ficar andando. Vamos ver. Vamos ver se a polícia continuar vindo atrás. Aqui tá atrás daquele carro ali, velho. Você tá com alguma coisa aí na mão não, né? Não sei nada, não sei nada. O QPF tá querendo, velho. Tá bem aqui querendo pegar o cara, fi. Se a gente sair daqui ela vai abordar nós. Você quer arriscar? Você não fez nada. Eu não fiz nada, mano. Tá, não fez nada. Deixa eles abordarem, velho. Qualquer coisa. Vamos ver o que que é, mano. Eu não sei o que que é, tio. Mano, esses caras ali estão procurando algum jeito poder invadir aqui, cara. Não tem jeito. Todo mundo já saiu da favela? Ah, eu tô escondido aqui dentro do meu barraco. Acho que ele sumiu, velho. Eu não vejo nada. Tô vendo, eu tô escutando ele aqui. Ah, então ele tá olhando o carro do cara aí. A gente até vazou. Acho que esse carro aqui tem alguma coisa, mano. Não tem jeito. Ele tá parado em cima do carro aqui, cara. Ah, a polícia. Agora ele saiu daqui, mano. Vamos lá. Deixa eu arrumar a cabeça aí para mim, tio. Deixa eu arrumar a cabeça aí para mim, tio. Cidadão, puro, gente. Vamos ver o que que eles estão querendo, mano. Eu não sei o que que é, tio. Virar os caras para mim, puro, gente. O carro é de quem? O carro é meu, senhor. Tranquilo. O carro é de quem? O carro é de quem? Ah, achei a mão cruzar o braço aí, tio. Pronto. Prendimento nisso daqui. Tô encerrando ele mais, não. Não comento nada. Só a checagem do veículo. macioник. Correto, deixa que dá uma redir aqui novamente. Muito obrigado, senhor. Só a�ão no portamoso dos veículos, já vou liberar isso. 對吧, ok. Vai ver que um aếco ali é meu, né. Fugiu pra dentro da favela por que, filho? Eu não fugi não, senhor. Eu entrei na favela. Ah, tô escutando de roupa. O senhor tá vendo alguma coisa aí? Eu não fugi. Eu só entrei na favela. Fui olhar no retrovisor, vocês batem na traseira lá. Não dá o sentido... O que tá vendo? Tá lindo. Tem uma machete ou uma muda de roupa no porta-malet? Positivo. Tu pode liberar, então. Os dois são liberados aí. Tenham um bom dia. Bom dia pros senhores. Bom dia, bom dia também. Deixa eu ferrar. Bando de trouxa do caralho. Vamos lá. O P.F. abordou nós ali e liberou, mano. Lá vai estar soltado, tu quer ver? Vai querer voltar aí, mano. Tá vendo aquelas motos ali, mano? Ah, vazou, vazou. Eles arrumam um genivade aqui e fudeu. Não dá, mano. Não, eles iam querer abordar nós, parou e não teve nada. Agora não sei se eles vão embora, né? Continua perto da favela. Eles só querem abordar todo mundo que tá aí dentro. Deixa passar em cima toda hora, mano. Deixa passar, mano. Tem um helicóptero e uma viatura no chão. Isso, exatamente. A gente vai voltar pra favela. Vamos ver o que vai acontecer. Quer ver? Quer ver que eles vão abordar de novo? Vai entrar na favela de novo. Isso aí vai abordar de novo. Oh, caralho. Bata o carro não. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Vai apagar aí, irmão. Vai apagar. Olha lá o que você fez lá com o carro lá. O que que pariu, cara? O que que pariu, cara? Ninguém mandou. Você não frear, velho. Quanto que é aí? O que é? Quanto que é aí, irmão? Eu não sei. Eu não sou mecânico, mano. Ah, mano. Qual que é o teu Paypal? Fala aí. 25, mano. Certo, pera aí. Eita, porra. Ainda bate nos outros, velho. Eita. Calma, calma. Calma aí, filho. Tá emocionado? O cara bate. O cara bate. A gente tem falado de uns 10,50 aqui. O cara ainda gritiu, hein, do cara. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Chapeuzinho, mano. Olha aí como que ficou o carro. Toma um pouquinho, mano. Aí vai ter que pagar o remédio do cidadão também, né? Que isso, velho. Falta ele dar um soco no policial também, mano. O cara estrangulou o carro, rapaz. Ixi, nasceu até um chifre, já. Olha o chifre aqui. Oi, oi. Ai, ai, ai. Como ele tá dando dinheiro nesse suficiente quando eu mando, Fera? Ué, mas você não tem dinheiro? Não tem dinheiro, não. Claro, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo mandar. Não tá no seu Paypal, não? Tá com dois mil no Paypal, mas eu não consigo mandar pra você. Vai ter que sacar e depois mandar pra mim, mano. Que que esse cara vai fazer, mano? Nossa, ele foi lá no coisa sacar mesmo? Não, não, não. Aí foi mal aí, mano. É pior que... Não, o dia é bom, mas cuidado aí, mano. Você amassou ali a parada, tio. Valeu. Tô com problema na mente, tem? Falou, falou. Já é uma mecânica, né, porra? É, amassou a parada, velho. É, o cara apagou. Agora tem que consertar aqui. É, galera. Vamos consertar aqui o carro aqui pra voltar a fazer o negócio. Cara, esse carro aqui fica direto lá na favela e o cara tá de policial ali, mano. Ele tá com roupa de policial e ele não tá entendendo nós, mano. A gente tá pegando todas as informações, ó lá, ó. Pegando a plaquinha, pá. E ele vai direto lá na favela, esse cabaço. A gente vai pegar ele ainda, mano. Se liga, ele tá de farda, mano. A gente passou ali, não sei se dá pra vocês verem um pouquinho ali no canto. Olha lá, ele tá de fardinha lá embaixo, olha lá. A gente já viu, passou ali e veio de farda, mano. É muito cabaço mesmo, né, velho. Nossa, a gente vai pegar ele, filho. Ô, valeu, valeu. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Trouxa do cara aí. Esse cara é que tá vendo lá. É, então. Mas aí você deu sua conta pro cara, mano. Relaxa. Tá calma, tá de boa, tá de boa. Deixa eu dar um jeito. Ixi, ali já era, hein. Deixa eu guardar lá o carro lá pra você... Tá, tá de boa, vambora. Vamos tentar pegar os caras na rua. Tirei foto da placa. Tá, guys. Ele tirou a foto, a gente vai pegar esse cara ainda. Ô, se pára que ele não caiu com a pistola, tá ligado? É, é, ele mesmo, é ele mesmo. Chegou lá querendo comprar pistola. Policial, safado. Ô, tá de boa aí pro senhor? Não, tô sem, não tem vendo vidro, não. Deixa ele pegar o carro ali que tá meio bugado, guys. É o seguinte, a gente vai mudar o plano aí, a gente vai roubar os caras na rua, mano. Porque deu ruim, a PF ficou em cima, então não tem como fazer as paradas com a PF em cima, tá ligado? Então... Vamos lá roubar os caras no meio da rua, tio. A gente tá de facão esse cara aí aqui já, tio. Agora sim. Agora o carro tá... Tá escuro. Tu tá pegando esse cara? E aí, irmão? Dá uma descida aí, irmão. Dá uma descidinha do carro aí, vai, irmão. Tá com uma pontada na sua cabeça já, mano. Você reage e já sabe, né? Você reage e já sabe, vai chamar a polícia, é doido? Complicação cortada, desce do anus. Desce logo, desce logo, tio. Levanta a mão. Aí, levanta a mão. Pera aí. Pô, eu sou trabalhador. Você é trabalhador? Deixa eu ver. Eu sou trabalhador. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo, vai logo. Demorou, tiozão. Vai embora. Tá mostrando seu rosto, velho. Você moscou aí, velho. Ah, mostrou aí. Ele nem viu, mas ele tava em choque essa porra. Tô de casa de coisa ali, mano. Esqueci de botar a porra da máscara. Vai tomar no cego, velho. Porra. Vocês também tem que avisar, mano. Puta que pariu, velho. Vou botar a máscara aqui, velho. Consegui roubar 2,700 dele, mano. 2,700. Ah, tá bom. Tá bom. Primeiro ali, já. Você não quer roubar os caixinhos eletrônicos, não? Ué, mas esse aqui vem limpo. 2,700. Melhor pegar esses motoristas. É que vem limpo, né, mano? Exatamente. E o caixinho eletrônico tá dando esse valor aí, filho. Aí, é só fechar os ônus, mano. Falar que tá com a arma na cara deles, que eles não tão vendo nada. A gente nem arma tem, filho. Eu vou lá no Peer, tá ligado? Ué, vai lá, vai lá. Vai lá que o cara vai completar pra polícia. Certeza, velho. Ele já sabe seu carro, cê sabe. Vocês querem fazer o sequência não, carnal? Ele leva lá pro Peer mesmo e foda-se. Ah, mas aí não dá, mano. Não dá nós três, velho. Tem que esperar o outro lá voltar. Tem que ser uma coisa mais planejada. Tá bom, aquele ali já foi, mano. Só tem cuidado que a polícia vê esse carro seu, já sabe. É, então. Olha só, voltando aqui é o seguinte, velho. Os caras saíram, saíram lá, todo mundo. Só ficou eu aqui, mano. E eu tô afim de pegar o golzinho aqui, velho. Antes que alguém pega, tá ligado? Já vou garantir meu golzinho ali, mano. Cadê o cara do golzinho? Segura, homem. Segura, homem. E aí, minha cara? Não tá fazendo não. Opa. Olha aí, velho. Ah, rapaz. Outro cara falou que ia querer vender o golzinho, mas será que ele tá por aí, velho? O do golzinho? Rapaz, é o menino lá que quer comprar o golzinho, homem. Eita, porra. É isso aí não, mano. Eu não quero comprar isso aí, não, tio. Não, não é isso aí, não. É desse rapaz aí. Ah, não. É do menino. É do... É do Google do Mantanha. Ele tá aí dentro? Ele tá aí? Ah, não. Tá por aqui não, ó. Nossa. Você tem um... Você tem um número aí pra poder eu passar pra ele? É o quê? Eu passei por cara. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, valeu. Qualquer coisa manda me dar o toque lá. Tô por aí. Pronto. Mandei aí pra você a mensagem pra você salvar. Correto, correto. De boa, de boa. É só me dar um toque no celular quando eu chegar aí. Valeu. Tá bom, valeu. Obrigado. Valeu. Caraca, as stones tá rolando aqui na mecânica, tio? Pensei que ia vir pegar o carrinho aqui, mano. Eu tô pensando em pegar esse carro pro vintão. E eu acho que eu consegui vender pra uns 25, 30, tio. Um carro daquele ali, ó. Todo tunado. Hum. Dá pra fazer dinheiro eu faço, mano. 10 mil. E esse o Ninho aí anda, tio? Que que é? Esse o Ninho aí anda? Cara, a última vez que eu botei na reta aí, mano. Ferrari comeu poeira, tio. Mas aí tu botou descendo um barranco, né? Nada, mano. É porque a escada eu deixei lá em casa, mano. Com a escadinha ela fica mais rápido, velho. Hum. Só ela não... Os cara tá instalando gatonete lá na favela. Aí com a escadinha ela tem uma aderência melhor, velho. Hum. Aqui dá um pouquinho só de arrancada, mano. Esse golzinho chega a quantos? Olha, piada. Eu não testei não, mano. É canhão. Esse carrinho todo tunadão aí, você acha que vale quanto esse carro aí, mano? Esse aqui, ó. Tu nadando, do jeito que tá. Cara, se tiver interessado, tá ligado? Hum. Esse aqui é um 99. Fala o valor, tio. Uns 30 conto tu leva. 30 conto aí. É um valor top, hein, mano. Toca assim, ó. Ah. 30 conto na tua cara. Vou pagar 20. É um canhão? É um canhão. Tá forte. Ah, tu vai dar uma arrancada aí. Até ele não trouxe o sinal, vai. Vamos ver se é o canhão mesmo. Cadê? Cadê o canhão? Cadê o canhão? Ih, cadê o canhão, tiozão? N.A. canhão, hein, mano. Isso é o que? Canhão de brinquedo, porra? Ah. Eita, porra. Cadê o carro? Oxê. O que aconteceu com o carro, mano? Que que é isso? T.D. foi nada, tio. Não foi eu que fiz isso, não, mano. Nossa. O que aconteceu com aquele carro ali, mano? Que que foi aí, mano? Papai, quer dizer uma coisa? Não usa droga que você não se fica que nem eu, cara. Carai, cuidado com isso aí, mano. Você se sente numa segunda dimensão aí num... Stronger Things. Já ouviu falar? Aquela série... Já ouviu falar, já, aquela série da... 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 Google Play, né? É. Eu caio no... No outro lado aí... E fica louco. E Demogorgon e Demonheira aí. Pode crer, pode crer. Mas aí você acha que vale 30 conto esse carro aí, né? Que problema, eu tô ensanhando com você aí de noite, cara. 30 conto, né, esse carro aí vale? Ó. É. Só que sem os bagulhinhos, né? Pode crer, pode crer. Ó. Você quer botar no filé, ó. Contando com os bagulhinhos. Que tá no... No capô da fera. Igual Marvel. Tá ligado? Esqueci o cara da porra do negócio, né? Pode crer. Os 37 e mais duas setebelas é teu. 37 e o quê? Mais duas balinhas setebelas. Ah, vou pensar aí, mano. Você tá pela região aí, né? Tô por aí, irmão. Tá por aí. Demorou, demorou. Eu vou dar um toque pra você aí, irmão. Tranquilo. Valeu? Valeu, valeu. Vai tomar na sua cara porra, tio. O cara quer vender por 37 e um carro que eu vou comprar por 20, mano. Tá me tirando? Ali o cabaço caiu bonito, hein? Porra, agora vou ter que esperar o cara me dar um toque lá do carro, velho. Só que antes eu quero achar o comprador, tá ligado? Quando eu for comprar o carro, velho. Já tô querendo next level, tá ligado? Achar um comprador pra um carrinho que eu não tenho carro ainda, tá ligado? Mas assim a gente vai, mano. Os caras ficam doidos, ó. Só ronca o motor lá, ó. Olha lá, ó. Eu vou botar a força pra subir a lombada. É, velho. Sempre... Sempre dá essa merda aqui no início. Calma aí, calma aí. Calma aí. Dou outro passo primeiro, senão tem que esperar. Só tem que passar de lado. Eu consigo, consigo. Vou conseguir passar, calma aí. Vou conseguir passar. Calma aí. Caralho, o fiatzinho tá peidando, passou um quebra-mola, velho. Só passou a polícia ali, mano. Vou ter que guardar a parada aqui atrás do carro. Calma aí, velho. Antes que a polícia me pare e pega meu facão, mano. Pronto. Safe do safe. Vambora, vambora. Tá, eu tenho que fazer dinheiro, mano. Vamos tentar vender um carro que a gente não tem ainda. Calma aí. Ei, irmão. Fala, Rico. Dá um papo. Tá querendo comprar um carro aí, não, velho? Tô, não, mano. Golzinho todo tunado, futunadão, mano. Baratinho pra você, filho. Quanto? Golzinho? Quanto? Golzinho bolinho 99, velho. Tá 30 conto pra você, velho. Você tá louco? 30 conto? Ué, mano. Golzinho tunado? Futunado? Ah, sei não, hein. Ué, mano. Você já viu um golzinho futunado, tio? Tá com ele aí? Ah, tá ali, mas pelo jeito você não tá querendo comprar, mano. Deixa quieto. Pega 280, tá ligado? Na reta. 280, golzinho bola. 280, golzinho bola, mano. Duvido, rapaz. Então tá bom, então. Valeu, então, mano. Não quer comprar? Valeu. Valeu, valeu. Duvida, né, mano? 280, passando miguinha pros outros aí. Então tá tão inquisitão, mano. Você acha que eu vou vender uns carros furados igual esses aí, mano? O negócio é golzinho quadrado, bolinha. O negócio é moto, mano. Moto é coisa de cabaço, mano. Tá com esse Uno aí, velho. Só não compra esse teu Uno aí porque não tem escada. Bota uma escada aí pra ficar topo. Não tá, lógico. Tá lá na favela botando gato net, filho. Senão eu tava aqui em cima, meu aluno. Pode crer. Gato net é foda. Caralho, tá sumindo as texturas. Tá indo pra onde? Não sei porquê, mano. Aonde o carro me levar, tio. Ah, beleza então, mano. Valeu aí. Valeu, mano. Deixa eu falar. Tu sabe como ganhar uma grana fácil aí, mano? Sei, sei. Pra comprar um carrinho assim, igual o seu, mano. Vai lá na praça lá, mano. Como é que é? Vai lá na praça lá que o cara sabe, mano. Ó de pato. Tamo junto aí, mano. Vai lá na praça lá, mano. Puta, mano. O cara tá me seguindo aqui. Cês tão velho, né? Ó. Cara de moto fechando. Deu uma volta, deu uma volta. Tem alguma coisa aí. Esses caras tão se falando. Eu tô ouvindo ele falar no radinho com alguém ali, mano. Ele acha que eu sou palhaço. Eu nasci ontem. Deixa ele, né? Acho que é ali. Aqueles caras aí que tá falando que dá pra ganhar dinheiro fácil. Mano, tá sumindo as coisas, velho. Eu não faço ideia. Deixa esses carros aqui, tio. Vamos ver. Vamos ver como é que ganha dinheiro fácil aqui, mano. Foi um anúncio que fizeram ali. Encostar no carro aí, caralho. Vamos lá no céu, tio. E aí, mano. Como é que é a parada? O dinheiro tá no setenta. Aqui o dinheiro, outro perde. Ou tu ganha muito. Tu perde pouco, ganha muito. Ou tu perde tudo ou tu não ganha nada. Como é que é o bagulho? 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 Marca aí, marca aí. O de verde aqui vai explicar. Passa forte aí. Cadê a cara? Vai tirar o dado. Vai tirar o número maior no dado. Leva o dinheiro que juntar na roda, tá ligado? Se tiver... Como é que faz o teste aí? Faz o teste aí. Queda ver como é que é. Mentaliza barra ROLL. Ó, no três aí. Só tens. No três. Um, dois, três. Vai. Ó, o dado aí. Tá vendo? Aí, ó. Três mil. Pô, o cara ia ganhar. Ah, pode perder. Todo mundo aposta mil, tá ligado? Ah, pode perder. Se perder, você perde mil. Se tu ganhar, tu ganha dois, quatro, seis mil. Seis mil, pai. Demorou então. Vamos começar com quinhentos. Vamos começar com quinhentos. Não, irmão. Não tem dinheiro não, fi. Tá doido, porra. Vamos começar com quinhentos aí, mano. Vai lá, hein, mano. No três, hein, mano. No três, você joga. Vou ver, vou ver, vou ver. Dois, três. Dois, três. Vamos ver. Quatro. O cara tá roubando aqui, mano. O cara tá roubando aqui, ó. O dado do cara só tem seis, mano. Não, foi o dado do... Foi o cara que passou o dado pra mim aí, hein, Padinho. Ah, qual a lama? Você é o colega dele, velho? Nada, mano. Meio sério. Chega aí, te passar o dinheiro aqui, mano. Chega aí, passa aí, pai. Tem dinheiro na mão aqui. Mandei aí também. Agora é que é. Tá errado essa parada aí, mano. Fácil, 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 Padinho. É, fácil. Vamos ver aí. Vai, no três. Calma aí, vai. Vem então de novo, hein, mano. Calma aí, calma aí. Um, dois, três. Car... Ai, 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 tá viciado aqui, mano. Ai, eu não vou... Ó, isso aqui é roubo, mano. Ele tá com o nosso aqui, ó. Isso aí tá roubado, mano. Tira, 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 tira o nosso aqui pra nós ver nossa cara. Vai de novo, vai de novo tu aí, mano. Não, joga só o tempo. Tira a nossa. Joga de novo ae o dado aí, mano. Vai lá, joga o dado aí. Só pra não ver nossa cara aí. Joga o dado aí, mano. 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 Joga o passeio aí. Então fechou, em geral tá com o dado aí, preparado. Tá com o dado aqui, mano. No 3, hein. 1, 2, 3. Aí, ó. A porra é essa, mano? Você rapelado aqui, velho. Dado não é pra mim, não, mano. Vão embora. Calma aí, rapaziada, vamo. Show, show. 177. 170, desculpa, 170. Vambora, vambora. Tem que recuperar mais grana, mano. Mais uma. Tem quantos aqui? Agora tá com 6 aqui. Não, já tava, já, mano. No 3, ó. 1, 2, 3. Joga. Vai jogar também? Eita. Tirei o 4. Ih, mano. Empatou, perdeu, mano. Empate, perde, mano. Empate, perde, hein. Vai só de duela. Aí é só vocês dois não se pagar aí, mano. Caralho, ganhei de novo, cara. Caralho, ganhei de novo, cara. Rapaz. Qual é desse cara aí, mano? Você quer a luva dos deuses do forte. Pô, vim aqui pra perder dinheiro, mano. 67. Toma aqui, toma aqui, chega aqui perto. Valeu, passa aí, passa aí, mano. Aí, valeu. Última rodada, mano. Último quinhentão que eu tenho aqui, vocês me rapelaram, velho. Não, mano, no três, no três, gente. Última vale no milzão, hein. Beleza. Não, não, quinhentos reais, mano. Calma aí, eu só tenho quinhentão aqui, mano. No três. Um, dois, três. Joga. Vai ganhar um, mano. Vai ganhar um, mano. Quatro, quatro, cinco. Ah, vai pra porra, mano. Os caras aí, mano. Aí, eu tenho certeza que é amigo seu. Um cara que caiu aqui debaixo da história, velho. É amigo não, velho. Conheceu o cara aqui agora, velho. Já mandei, já mandei aí. Faça aí, velho. Falou, falou, mano. Ele não apelou nessa porra aí. Eu balei o Belagrana aí, velho. Chegou aqui. Dinheiro, faça uma porra. Passa a visão aí pra chegar mais jogadores aqui, mano. Vai com... Paga ele. Você já pegou meu dinheiro. Ele deve ser o maior estelionatário do caralho, velho. Tá ligado? Nada, mano. Lógico que não, pode. Isso aqui é igual aquele negócio do Cris lá, mano. No metrô. Eu tô ligado, tio. É, eu tô ligado. Bora, ó. No três, hein. No três. Não, velho. Vai, vai, vai. Vocês são tudo amigos, eu tô ligado. Mas me apelaram, gente. Beleza, beleza. Tá de boa, mano. Caralho, eu perdi 2.500 contas ali brincando, velho. Puta merda, velho. Na moral, essa brincadeira nunca mais. Esse cara tá me seguindo aí, mano. Vamos tapar na cara sua, tiozão. Vem pra ficar seguindo aí, mano. Caralho, bando de ladrão do caralho, velho. Eu acho que o pessoal vai querer vender o carro lá agora, velho. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa eu corto lá direto lá conversando com o cara pra pegar o carro, mano. Eu acho que eu vou pegar o carro por vintão. Eu vou tentar vender por 25. Eu vou ganhar meus 5.000. E aí eu pego o lucro de 2.500 que eu perdi e fico com o lucro de 2.500, mano. E eu vou vender pra esses caras aqui, tá ligado? Esses caras aqui vão comprar meu carro, mano. Vambora lá. Eita, porra. Esse carro no meio do caminho aqui, velho. Só acho que o desmanche lá acho que não tá funfando. Senão eu levava ele. E aí, e aí, e aí. Esbarra no meu carro e vai embora, mano. E aí, e aí, e aí. Tá fugindo ali, mano. Faz ideia. E aí, irmão. Tá batendo o carro e vai embora assim, velho. E aí. Eu bati, velho. Tá louco. Você bateu no meu carro duas vezes, mano. Você arranhou meu carro, amassou a frente. E aí, vou ficar no prejuízo assim, mano. Olha como é que tá ali do outro lado do meu carro. Mas você arranhou tudo, velho. Até porque acabei de chegar na cidade e tô sem R$1 no bolso. Pô, mano. Aí quebra pra caralho, mano. Você arranhou meu carro aqui, velho. É mesmo, na minha vista eu nem te vi, meu parceiro. O que eu posso fazer pra você é deixar a minha bike com você lá no banco que eu tenho, mano. Que isso, mano. Aí quebra, hein, mano. Tá de boa, tá de boa, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou deixar, mano. Mas eu tô sabendo que safado aí tem dinheiro no banco, velho. Tenho certeza, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Vou dar um jeito lá de pedir pros caras dar uma mexida de graça pra mim, mano. Eu acho que eles me tornam uma mensagem aqui falando que... É, o cara do Gol tá lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver a parada do Golzinho, mano. Uma vez eu consigo vender logo esse Golzinho ou fico com o Golzinho vendo o Fiat, mano. Um ou outro que esse Fiat que tá foda, hein, mano. Cara, esse cara aqui trabalha ou fica fazendo um baderna aqui, mano? Cadê o mecânico aí que tava vendendo um carro? Que isso, rapaz? Que isso? O carro amassou todo o para-choque. Foi o cara de bicicleta ali, o cabaço encostou aí e arranhou tudo. Que isso mesmo? Nossa, que dó. Mas é cobrar o cara, o cara não tem dinheiro ali, tá? Onde é de bicicleta, porra? Aí ferrou. Ah, caralho. Meu amigo... O cara do Golzinho, cadê? Ele tá aí, mano? Ele usou uma mensagem? Eu acho que ia ver. O cara do Gol, filho? Pior que eu não sei. Segura na mão de Deus. Ô, meu rei, você não quer vender esse carrinho pra mim, não? Você já tá consertando. Ei, continua quebrando aí, mano. Uma hora a gente leva o ferro velho e já amassa logo, mano. Ô, o carro de... Eita, mano. Eita, cara. O cara dirigindo aqui dá difícil, mano. Eu ia esperar o rapaz aí, ele falou que tá vindo pra cá. Pois é. Eu perguntei ali o rapaz, ele tá em comunicação pelo X-Cord. Qual foi? Ele falou que tava vindo aí, tá só pousando um avião aí. Pelo que eu entendi. Ah, corre. Vamos esperar. Aqui, vamos esperar. Ó, mas Fiat Z, qualquer 20 pau aí é seu, mano. Quantos? 20 e quanto, 20 e quanto. 20 e quanto. 20 e quanto. Quê? Quanto você falou que me quer nesse carro? 20 e quanto, filho. 20 e quanto? Não pode passar aí na chave, então. Pô, cai. Essa é muito fácil, mano. Essa porra aumentou de preço, mano. Pode passar por 20 e quanto aí, nós compramos. Não é problema, não. Não, não. Mas tá amassado, vale menos, vale menos. Não, não. Faz assim, faz assim. 20 e quanto eu comprei ele de você. Deixa eu dar ideia aqui. Calma aí, calma aí. Eu te dou a carona aí, né? Tá muito fácil a porra aí, mano. Esse carro aqui tá valorizado e tal, mano. Não, não, não. 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 Eu vou ver, mano. Eu vou ver, mano. Eu vou pensar, mano. Eu vou pensar, mano. É que eu sou doutor lá no hospital e esse carrinho aqui ia ajudar pra mim, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. É que esse Fiatzinho aqui é foda, mano. Bichinho é sinistro, mano. Então. Não sei se eu vou vender, não, mano. Tá ligado? Não, você que sabe. Se você quiser vender, você depois chega aqui e me avisa. Eu compro 20 mil. 20 mil eu compro. Mais de 20 não dá, não. Mais de 20 quebra minhas pernas, né? Tá tranquilo. Eu vou pensar uma situação. Porque ele tá todo equipado e gastei uma grana do caralho nele. Ah, fechou. Depois você me fala, então. E aí, o golzinho ali. É aquele ali ainda, né? É, esse daí, ó. Deixa eu ver aqui, mano. Tá inteiro. E esses vidros aí, mano? Então, isso aí. A prefeitura logo deve encaminhar os vidros aí. Aí é foda, mano. Esse vidrinho aí tá quebrando. Mas tá de boca. A gente tá top, mano. Tá top. Vai ficar naquela faixa mesmo? Vai, gente. Fecha ele 20. Demorou. Tá tudo num talo, né, mano? Cê falou, né? Só confirmar aqui. Dá uma confirmada lá, mano. Vai vender a parada que não tá num talo, não, tio. Eu acho que eu vou pegar, mano. Eu consigo vender esse golzinho. Fácil, mano. Freita 3x3. Transmissão da 3x3. Só um motor que tá 3x4. Quanto tá esse carro aí? Ah, pode crer, pode crer, mano. Tá tranquilo então, mano. Castei 28 nele. Poxa, passa a chave aí. Aí já fica de boa. Aí, de boa, de boa. Chegou, chegou, chegou. Chegou certinho aí, mano. Deu certinho? Beleza, já passei aqui pro seu nome aqui. Documento. PVA já tá pago. Tá paguinho já? Já, já. De boa. Aí, caralho. Ó. Deixa eu ver aqui. Vai montar e ser feliz. Só faz o seguinte, mano. Guarda pra mim lá na garagem lá. Aí depois eu pego lá. Que eu tô com o carro ali já, mano. Vai deixar com o seu zé lá. Que eu pego. Aí, golzinho, mano. Esse golzinho vocês vão ver amanhã. Porque o servidor vai reiniciar, mano. Se eu for reiniciar, não tem o que fazer, tio. Vou ter que levar o carro lá, velho. Vambora. Porra, mano. Como é que tá meu carro, mano? É meu carro. Meu carro sumiu, beleza. Tá bom. Vim então. Depois a gente vê como é que vai fazer pra vender aquele carro, mano. Olha como é que tá meu Fiat, mano. Caralho. Caiu aí, mano. De boa, mano. De boa, mano. Vai lá, mano. Parar, cara. Tá pagando promessa ali, velho. No sol. Vambora. Vambora. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Fui rapelado. Perdi R$2,500. Aquele safado lá falou que é dinheiro fácil. Acabou sendo difícil. Então nunca caia nessa de dinheiro fácil. Eu não sei o que que tá dando aqui a... Que tá... As texturas tão meio que dando algum jeito, tá ligado? Vamos ver. Aqui tem muita atualização do 5M depois que eu... Dei aquela pausazinha, né, velho. Eu tenho que ver o que que tá fazendo isso. Depois eu resolvo. De boa? Então deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E agora a gente tem um golzinho. Vamos ver como é que ele é amanhã, hein. Tchau, tchau, tchau.